O áudio sobre o adiamento está aqui. ...votos para a opção A, 101 para a opção B, 142 para a opção C, sem contar com os setenta e cinco votos de Nampula que ainda queremos confirmação, mas está claro que vamos para a opção C, portanto, greve remarcada para 5 de dezembro, não é? Esta é a informação, greve remarcada para 5 de dezembro. Não mais haverá greve no dia da manhã, mas os médicos não porque se disseram não mais haverá greve, é porque está tudo bom, não é? Não está tudo bom, mas porque foram prometidos mais alguma coisa, eles decidiram na verdade acalmar os nervos, enfim, esta é a informação da última hora que tenho aqui a dizer-vos e sem mais levar o vosso tempo, vou agradecer muito a todos que partilharam esta live e que fiquem antenados, fiquem atentos, não é? Para informações futuras, adiaram para dia 5, mas é normal acontecer alguma coisa e ser remarcado, assim como nunca mais ser remarcado, não é? Então, fiquem atentos nesta página, partilhem esta live para que todos saibam que a greve de amanhã não mais acontecerá, não escandalizem as coisas, não mais acontecerá greve no dia da manhã, não é? Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como quer um canal no YouTube e bombar, contacte-me pelo mesmo número, eu vou resolver seus problemas.